Olha só, o Espaço Agrícola vai realizar o workshop e vai ser lá em Goiatuba, junto com fornecedores. Filemón Martins é o diretor comercial da loja da Espaço, aqui em Jatay. Filemón, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui contigo. E aí a gente vai fazer esse bate-papo aqui, vai lá, como é que vai ser o workshop. Porque isso aqui já é um evento que eu sei estava programado para acontecer. A pandemia veio e retardou ele, né? É, a gente já está desenhando esse workshop há uns dois anos atrás, três anos aproximadamente. Acaba que a gente teve que prorrogar. Então é a primeira vez que a gente faz esse workshop, vai ser esse ano. Graças a Deus deu tudo certo e está muito bem programado e muito bem arquitetado para acontecer. Vão ser dois dias? Vão ser dois dias de evento, vai ser em Goiatuba, na área do Parque de Exposições do Sindicato Rural de Goiatuba. Goiatuba é centralizado, todas as lojas da Espaço e filiais. Goiatuba acaba que é o centro, né? Então este ano o evento vai ser lá. Nada impeça que nos próximos anos a gente comece a fazer ele em outras regiões também, nas áreas de atuação da Espaço Agrícola. Mas este ano vai ser lá, que é o primeiro evento nosso. E começa, vai ser amanhã ou é depois de amanhã? O evento vai iniciar amanhã, começa amanhã. Desculpa, desculpa, desculpa. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda. Começa na quarta-feira. Ele é quarta e quinta, né? É, eu já estou ligado no 12, mas é isso mesmo. Ele começa na quarta-feira pela manhã, abre o evento com a palestra do André Pessoas, né? A pessoa é conhecida aí no meio agro, agroconsulte. E a gente tem o dia todo de workshop lá em Goiatuba, na área do evento. Vai estar com a gente 24 parceiros, que são fornecedores, são parceiros importantes da Espaço Agrícola, durante esses dois dias. No primeiro dia temos a palestra abrindo com o André Pessoa. Na quinta-feira nós temos a palestra abrindo com a Ludmila, da Rural Clima. Então nós temos esses dois dias de eventos e vamos estar o dia todo com nossos clientes, amigos, fornecedores, com o objetivo de proporcionar um melhor negócio e oferta de negócio para essa safra que está se desenhando, né? Safra 23, 24. Pela manhã é a palestra, Master, vamos falar assim. Sim. Aí no período da tarde é aquele momento de estar em relacionamento com esses fornecedores. Sim, no decorrer do dia é o balcão de negócios, né? Onde a gente vai estar junto com os fornecedores. Temos trades também que vai estar presente, tem duas trades presentes na compra de grãos, tanto milho, safrinha, sorbo, girassol, soja futura, soja spot. Temos também duas empresas de fertilizantes parceiras, teremos ofertas de barter. Então, enfim, a gente tem toda uma estrutura comercial desenhada e projetada para a gente trabalhar nesses dois dias de evento, levando com certeza a melhor oportunidade de negócios para nossos clientes, amigos e parceiros nesta safra que está se iniciando. É preciso fazer inscrição? É preciso comprar ingresso? Como que é a participação? Não, não há necessidade de comprar nenhum ingresso, a feira é aberta para todos. Nós vamos estar disponibilizando um link, vai começar a rodar um link de hoje para amanhã para fazer uma pré-inscrição, para evitar de ter que chegar, fazer aquela famosa inscrição. Só para agilizar ali, porque sempre faz a inscrição. Isso, a pessoa já cadastra seu nome, e-mail já fica escrito, até para receber as newsletters depois, os informativos do evento. Então, a gente vai disponibilizar esse link nos nossos canais de comunicação de hoje para amanhã. E aí também, você pode acompanhar pelos nossos grupos Sucesso no Campo, que a gente compartilha esses links, tá? Nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar também. Clemão, nosso tempo já está aqui quase esgotando, e a Ludmilla, falando de clima, vai trazer aí uma perspectiva para a safra de verão, ou ela ainda vai falar um pouquinho da safrinha? É, a Ludmilla, ela vai dar uma ênfase na safrinha, né, que foi atrás... No geral, a safrinha atrasou, como atrasou a colheita de sódio, atrasou o plantio de safrinha, né? Então, naturalmente, isso aconteceu. E a gente tem uma perspectiva de safrinha que não meia incerta ainda, né? Então, ela vai trazer uma visão dessa safrinha que está acontecendo no momento, e lógico, ela vai dar uma noção do que está se desenhando para o futuro. Mas ainda, a gente temos aí quase, praticamente, seis meses ainda para iniciar a safra de soja, né? Então, é uma visão mais macro, tá? Mas vai ser o objetivo, vai ser focado no tempo. Então, André, a pessoa vai estar focado no mercado, né? Como ele sempre faz, e faz bem feito, né? Nesse mercado que a gente está muito incerto hoje, muito inseguro de preço, travamento, né? Então, acho que vai ser uma excelente oportunidade. Que daí fala nesse macro envolvendo aí, especialmente, a questão política, né? Isso, acho que o momento é muito oportuno para os dois temas. Eu acho que a gente vai ser bastante feliz com esses dois temas abordados nesse momento. Eu não tenho dúvidas. E olha, eu quero deixar aqui meu abraço especial também para o Vô Neymar Lacerda e o Carlos, acompanhando a gente também, a... me ajuda? Neire? A Neire. A Neire, né? A filha deles, que ainda... Patrícia. Patrícia, que está ali dentro da empresa, trabalhando, sempre fazendo tudo acontecer, assim como toda a equipe Espaço Agrícola distribuída em vários pontos, não é só em Goiatuba e em Jatai, mas tem em outras regiões. Eu aproveito para deixar o convite em aberto, como a Fabélia já falou, e reforçar, estamos esperando vocês na quarta e na quinta-feira, o dia todo, lá no Parque Exposição de Goiatuba. Sejam todos bem-vindos.